Com esse friozinho que tá fazendo, que tal uma parmigiana de pirarucu? Hummm... Pra quem não conhece de peixe, aí vai a ficha do escamoso. O pirarucu tem uma cauda vermelha característica e é considerado o maior peixe de água doce do mundo. Pode chegar a 3 metros e pesar até 200 quilos. Quem pega um bichão desses tem sorte. Qual seria jeito? Há pouco tempo nós mostramos aqui na Record o exemplar pisgado pelo meu xará, Divino. Não é história de pescador, né Divino? Tem vídeo comprovando, tem foto que você pegou mesmo esse bichão aí de 60 quilos. 60 quilos, maravilhoso pirarucu. Tem vídeo, tem foto, tem testemunha lá no Pesca Paga ali em Nerópolis. Tem muita gente que viu e ajudou ainda a gente a tirar o peixe que foi tipo arredando e saindo um pouquinho pra mim passar pra trabalhar tranquilo. Eu não levo jeito pra pescar. Eu prefiro quando o peixe nasce assim ó, preparadinho. Gente, o pirarucu, ele virou queridinho dos chefes de cozinha, dos cozinheiros. Por quê? Primeiro, porque tem a carne muito saborosa. E segundo, porque não tem a espinha em formato Y. Então é facinho de preparar. Hoje a Tia Nena vai ensinar pra gente o prato mais famoso aqui do restaurante dela. Que é a parmegiana de pirarucu. É isso, Tia Nena? É. O que a gente vai precisar pra fazer? A parmegiana de pirarucu é o seguinte. Você tempera o pirarucu. Aqui tem qual quantidade? Aqui tem 2 kg de pirarucu. Tempera a gosto? A gosto. O que mais que precisa? Açúcar mascável, cebola, alho, azeite, salsa, cebolinha, quento, pimenta de cheiro, sal e tomate cereja. Queijo, provolone e mandioca. E tem a farinha? Tem a farinha, que é o fubá, o creme de milho, que é pra empanar o pirarucu. Vamos começar então, Tia Nena? Vamos. Vamos lá. Já tá temperadinho, né, o peixe? Tá temperadinho. Aqui nós vamos empanar ele. Não tem segredo. E esse refratário aqui que a gente vai usar, ele é de barro? Ele é de barro. Ah, mas a pessoa que não tiver pode fazer em casa com o de vidro que ela tem. Não. Não? Não, porque o pão é a telha pra sentir o gosto do barro. Mas quem quiser, vá até em Goiás Velho, que lá... Vale a pena, Tia Nena? Vale a pena, vale a pena. Vai usar depois, muitas vezes. Vai, muitas vezes. E depois que nós empanamos aqui, nós vamos levar ele lá pro fogo. Vamos fritar. Já vamos fritar então? Vamos. Vamos lá, bora. Vocês acham que a gente vai fritar o pirarucu em qualquer fogão? Nem em qualquer fogão não, meu amigo. É nesse fogãozinho a lenha, que inclusive tá maravilhoso ficar aqui pertinho nesse frio, hein, Tia Nena? Tá, tá quentinho, tá bom. Tia Nena, na hora de fritar não pode ter dó de óleo. Não pode ter dó de óleo. Tem que ter óleo pra fritar. E tem que tá quente, não pode colocar sem tá quente. E tem que tá quente, não. Ele vai encharcar e não vai prestar. O que que a senhora acha do povo que frita na airfryer? Não, isso não passa na minha cozinha, não. Ai, pra... Essas coisas modernas, não, ó. Minhas panelas aqui é de ferro. Aí sim, olha isso. Ó o franguinho caipira que eu estou fazendo aqui. Aí o povo de casa passa mal aqui, né? Ah, isso aqui nós tudo é magrinho. Tudo magrinho. É só lembrança de coisa boa, né? Só. Esse prato aí é bom com o que, hein, Tia Nena? Com arrozinho branco? É com arrozinho branco e uma salada e uma farofa de banana. Hum, então... Agora nós vamos pro molho. Então bora lá. Vamos agora então ao molho. E uma coisa chamou atenção aqui pra mim, ô Tia Nena, que leva água de coco. Água de coco. Vamos lá então, como é que é? Começa pela água de coco. É uma água de coco, né? Tum coco. Bota no liquidificador. Alho. Cebola de cabeça. Açúcar mascável. Sal. Azeite. E a castanha do coco. Castanha do coco também, então. É. Ó, esse vai ficar diferente, hein? Bate tudo. Bate tudo. Aí agora, depois que eu bati esses ingredientes, eu vou pôr o tomate cereja. Qual a quantidade de tomate, hein, Tia Nena? O tanto que quiser. É o tanto que quiser. O molho ficar bem... Enquanto tava batendo, a senhora já foi acrescentando a mandioca cozida, então. Foi. Pus uma mandioquinha cozida. E agora eu vou levar... Pro fogo? Pro fogo. Vamos voltar pro fogão. Vamos voltar pro fogão. Gente, ó, o molho já está pronto. Agora nós vamos lá na mesa. E o cheiro tá maravilhoso, viu? Tá. Aqui não tem como dar erro, viu? Despeja sobre o pirarucu, o molho. E olha que molho bonito, rapaz. E agora, Tia Nena? Agora, uma pimentinha de cheiro. Salsinha. E cebola. E por último, o queijo provolone. E pronto. Agora nós vamos levar ele ao forno. Esse queijo derreter. Tia Nena, a apresentação tá nota 10. O cheiro tá nota 10. Agora vamos ver o sabor. É nota mil. Ah, tenho certeza. Pode me servir, então, por gentileza. Tia Nena. E aí, o que você achou? O Divinão provou. E o Divinão aprovou. A senhora tem razão. Nota mil. É nota mil, Divinão. Ô, Tia Nena. Quando eu te ver na rua agora, você pode ter certeza que eu vou te pedir bênção, viu? Tô aqui pra te abençoar. Pessoal, pode fazer em casa que é sucesso na certa. É sucesso garantido, viu? Agora vocês me dão licença, que eu vou continuar aqui, ó. Tchau, até a próxima. Tchau e obrigado.